É aviões, eu falei aviões do morral, a Lube 3 em, opressão, se voa, se voa Mas ela é um avião, ai, 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 só não aprendeu a voar Não tem motor nem buzina, não precisa gasolina, nem desce pra empurrar Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Mas demais, vai do seu carinho Nunca mais, eu vou poder te abra Música 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 Música